Scheiffer, designer, AJ, Jonatas, Felipe, de Itajaí, Santa Catarina. Beijos e abraços, carícias e amassos, foi muito lindo, eu tenho que contar um relato, nós dois pelados, dentro do carro, com o vidro fechado e o sol tocando baixo, de lado, de quatro, para a música, sente a fúria do meu amato, de lado, de quatro, tarpe byXado eu volte tanto aquele prato출 da de lado, te pato, faramos sem te afúria do meu amato. Magic Quattro DJ Jonatas Felipe, o rei do mega funk Faz o seguinte, a parada é essa Devagarinho, vai embaixo Devagarinho, vai embaixo Devagarinho, vai embaixo Devagarinho, vai embaixo Ela se tá recolando na pia Se vantando, tá ligado, a gente tá pelo penal Não parou, não parou Quando eu parou, ela vai contraindo Você tá no legal Ela se tá rebolando Ela encostou no bailão Trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima Jonatas Felipe Espirro lança Paixão na mão é rola Espirro lança Entra ao fim de dança Espirro lança Paixão na mão é rola AK-47 é o corte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base, tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa Que se tu brotar no mandela É só chucadão Porque é o mano, o torugo Que dá o que você quer Rã-tã-tã-tã-tão vai no chão Rã-tã-tã-tã vai no chão O torugo te pega a bolada De frente, de 4, se mata o puxão Rã-tã-tã-tã-tão vai no chão Rã-tã-tã-tã vai no chão O torugo te pega a bolada De frente, de 4, se mata o puxão Ei, chumalaca, é favelão que fala, né? E o bigode fininho, loirinho, o cortinho disfarçado, pretinho Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no pretinho AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, SC Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no pretinho Porque elas gostam muito disso, gosta da pegada Eu caçava as putas novas, tá aqui Porque elas gostam muito disso, gosta da pegada Pegada, pegada, eu caçava as putas novas, tá aqui Vai, 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 vai Te buca, tu cai, a bunda Te buca, tu cai, a bunda Te buca, tu cai, a bunda Eu caibunda no chão e continua Eu caibunda no chão e continua Com a mão da no chão Vai no 360 vai Representa, representa faz 360 Bate essa pepeca Do jeito que ninguém é Representa, representa faz 360 Bate essa pepeca Do jeito que ninguém é Representa, representa faz 360 Bate essa pepeca Do jeito que ninguém é Representa, representa, faz trezentos e sessenta Bate essa pé pé a casa do jeito que nem ganha